Não, eu não tô de carro não. Ele tá com medo da mulher. Pegou que ônibus? Pegou que ônibus? Mentir. Porque vai subir a ladeira. Não, não. Quando não é medo de mim, é medo da mulher. Tá bom, vai. Tchau. Vamos te mostrar o placar, por favor. Olha só, galerinha. Olha só quanto tá. Só isso, hein? Eu fui mais mentindo, né? 7 a 1. Um abraço, galera. Eu quero acabar meu casamento. Tchau.